A CIDADE NO BRASIL Ora meus amigos, bom dia e sejam tão bem-vindos. Bom, hoje, apesar do dia estar assim um bocadinho ferrosco, vou ver se consigo safar antes que comece a chover. Vi novamente até a Zemove, o Teste Duval. Estou aqui na doca do Rio Sado, duas máquinas de outros tempos com pano de fundo e uma máquina muito atual e muito boleira. Em vez de não fazer o test drive, é então a Skoda Super Sportline 2.0 TDI de 190cb, caixa DSG mais um carinho muito engraçado que eu venho testar aqui. Aproveitei a oportunidade aqui da Zemove que tinham cá e eu vim cá testar. Por isso, e antes de mais, deixem-me pedir desculpas porque está a vento, portanto o som pode não estar a 100%, é verdade, e não tenho muita luz. Mas, o carro vale a pena e trabalha-se com aquilo que tem. Vocês também não estão para bom vir. Olha, a luz é que é pena, mas de qualquer maneira a carrinha fica espetacular com muita ou com pouca luz. Bom, vamos então dar uma voltinha por isto. Já falo mais um bocadinho com vocês, já vamos falar um bocadinho dos extras, já vamos conhecer esta carrinha um bocadinho mais antes. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Ora bem, vamos então dar a voltinha da praxe pela Skoda Superb, mostrar-vos então um bocadinho mais em detalhe os interiores, mostrar-vos a bagageira, dar a voltinha da praxe para começarmos um bocadinho melhor esta área. Ora bem, aqui atrás já sabem, a Skoda Superb espaço é coisa que não falta nesta bagageira. Temos aqui uma tomadazinha de 12V, aqui o espaço para o kit de primeiros corvos, aqui podemos ver o pormenor da câmara de baixo atrás, vamos dar aqui um bocadinho para este lado, aqui nas portas e sendo a versão Sportline podem ver o padrãozinho em carbono, tem vidros escurecidos, os bancos em pele e alcântara também na mesma, muito confortáveis e bastante bonitos, espaço atrás também tem espaço com fartura. passando aqui para a frente, o tradicional guarda-chuva da Skoda, os bancos da frente, apesar de não dizerem RS, também são bancos desportivos, também na mesma em pele e alcântara, muito confortáveis. Ali daquele lado o volante desportivo e ali à frente o display digital. Ora bem, cá por dentro temos um ambiente espetacular, um carro extremamente desportivo. O ar-condicionado automático, essas coisas eu não mostrei. Agora esta versão não tem, acho eu. Ora vamos tirar o som. Ah, ok, bom, aqui está então o chassis adaptativo, portanto, já sabem, normal, Sport, Eco, individual. Depois temos aqui no rádio, pronto, o rádio, as opções de média, o telefone, vamos aproveitar aqui os menus, portanto, é mais rápido assim de mostrar o que é que está neste rádio, é o normal, que a gente já vimos. Aqui temos a indicação dos consumos, portanto, consumos de 6.1, e isto, relembro mais uma vez, são carros que estão para teste. Pronto, isto é a ligação do Smart Link, que neste caso está ativo, e depois temos então aqui o GPS. Ora bem, aqui por dentro tem então também o display digital, é igual ao que vimos no Kodiaq RS. Tem os mesmos desenhos a vermelho e a padrão de carbono. Temos ali agora a bússola. Pronto, e os mesmos é aquilo que a gente já vimos, também não adianta de muito estar a falar muito mais. Temos ali agora a bússola. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, André, como é que se liga? Não está desligada. Ela está numa versão e outra podemos até mudar já aqui. És benfiquista? Uma sportinguista? É pá, eu não ligo muito para futebol. Mas podes pôr o vermelho. Vêres do Braga? O vermelho é exatamente do Braga. O Braga dá para os sportinguistas e benfiquistas. Pronto, então pode ser o vermelho e começa por suporte. Pode ser o Braga, pá. E aproveito para dar um bocadinho de graça ao meu patrão que patrocina o Braga. Por isso deixa lá. Isto durante o dia não é muito evidente, não é óbvio, não é? Mas consegues perceber aí desse lado? Sim, não se nota muito. Isto à noite é que esta iluminação faz um visual espetacular. É mais um daqueles extras engraçados que a Skoda está a começar a colocar em muitos dos modelos e que fica sempre, pelo menos eu gosto de ver, fica engraçado. Ora bem, este então vai ser provavelmente mais um ousado de serviço ali a sair pela Zemov, não é? Ah é. Portanto, já sabem que depois se calhar condições e preços, o valor que tu me deste é o valor base, alguém quiser recomendá-la nova ou é o valor desta? Não, é o valor novo nas suas diferentes modificações. Pronto, portanto se a pessoa... Se estiverem depois atentos ao site da Zemov, esta provavelmente pode ser que venha lá a aparecer como usado de serviço, já sabem, com um precezinho também melhor, porque eu continuo a dizer, já disse no último vídeo e vou-me repetir outra vez, nos usados de serviço às vezes apanham-se grandes negócios e bons descontos. Sai no próximo à direita. Depois aqui por dentro, alguma coisa que eu me tenha esquecido de falar? Então, referiste muito bem os apontamentos em carbono, que é também exclusivo das versões Sportline, e que ficam, pá, ficam muito bem... Os bancos também têm a sua, não têm as siglas RS, mas são os bancos que são iguais? Sim, isto, atendendo a que a Skoda não lançou ainda a versão RS na Super, nem se sabe se vai haver para ali ou para ali. E já vamos no Xem. Bom, puxar aqui um bocadinho mais, tinha aqui um bocadinho de espaço. Consumos. A gente ainda não falámos, mas eu já mostrei ali no computador de borda, estão 6.9, portanto, podem ir esperando, se andarem nas calmas, provavelmente 5 e meio, 6... É por 5 e meio, 6 é possível, fazendo uma condição normal... Normal, 6, 7 letras, Oxê. Tendem atenção, porque nestas nossas gravações temos andado sempre para agafundo. Sim, não, e eu também faço questão de dizer que é assim, tal e qual como o Coda, é que isto são carros que estão para test drive. E sou eu o único burro, sou eu o único burro, que venho para um test drive e tenho cuidado com os carros e ando devagarinho. Acreditem ou não, eu sou o único gajo que vem para... Até sempre fica agravado, que é para não parecer muito mal, mas sou eu o único gajo que vem para os test drives e anda devagarinho. E esperamos que o utilizador do carro não esteja a ver na aplicação Skoda Connect aquilo que nós andamos a fazer. Passa, ele agora vai para a zona industrial. Isto é aí na sua ilustreja. Tens aí a frente de um semáforo, dispara a velocidade, mas não tem... Pode-se andar, pode-se andar. Deixa atrás. Não tem radar. Sinto quanto limite. Sim, mas isso depois da engrenada, eu sei que isso... Não, ela parece que tem de ter o pé ao fundo e ir ver os quilómetros a subir. E só neste bocadinho que vocês viram ali no vídeo já iam-nos a quase 120. Portanto, isto ela anda relativamente bem. Espaço de mala com furtura. Esta mala tem, assim na configuração normal, pay-kick, 400 litros, 900 litros? Não, 610 tem a Otávio. Estamos a falar em 690 litros. Isto, a mala é grande com furtura. Portanto, vocês conseguem meter ali muita coisa dentro. Este é mais um daqueles carros que dá para um gajo brincar um bocadinho quando quer. Dá a vontade para levar os putos à escola também. Nas calmas. Mais um carro familiar, que quando queremos adrenalina, mais condição descontraída, digamos, ou fora daquilo que é o habitual, temos tudo neste carro. Mais um bipolar, como tu disseste, do Códio, é que mais um que é bipolar. É verdade, é verdade. Portanto, este carro é fácil ter excelentes consumos em ambiente quotidiano, todos nós temos, mas também colocamos os consumos nos 12-13 rapidamente quando apertamos o gatilho, não é hipótese. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal